Enquanto na ação da Blizzard, você tem noção que a Blizzard conseguiu acarretar no protesto? No protesto do que? É que ótimo, agora a gente tem uma pedra do rebanho do meu lado aqui, que maravilha Na China? Por que? Qual daquele negócio do maluco que foi expulso do campeonato de hairstone lá? Era hairstone, né? A dúvida é só pegar moço com o ND10 e ser feliz, com isso vocês devem dar conta Então pai, o problema é que a minha PT tem combeiros, né? Combeiro é foda de balancear, velho Opa, acho que eu terminei de fazer o negócio lá do círculo de aprisionamento, né? Diante você permanece-se o círculo que uma vez foi usado pelo próprio Kadon As notas que você recuperou da sua oficina nas colinas próximas indicam que ele usou isso para aprender magia e muito mais Sua natureza exótica... E muito mais a sua natureza exótica que era comumente tentada Ele parece ter sido obcecado com a possibilidade de prender seres arcanos de uma maneira similar às bestas mundanas O mestre que tem invocação e tão bem quanto do aprisionamento As notas de Kadon descreviam métodos para capturar uma série de monstros arcanos Por invocação e imediatamente aprisioná-los à vontade do feiticeiro Embora esse círculo de poder tenha ficado fraco conforme os anos foram passando Os magos acreditam que ainda há poder latente o suficiente para a última tentativa de aprisionamento De invocação, na verdade, né? Que ser você quer adicionar para a sua coleção? Um Elemental Bear, que é aquele urso gigante de X-Leve Um Ídolo Renegado, que é o dos Orques Um Dragão Estelar, que é o dos Elfos Nobres Ou uma Fênix Arcana, dos Elfos Nobres E aí? Eu iria entre aí ou Elemental Bear ou Rogue Widen Na feira do seu dragão já tem muito voador, velho Eu já tenho dragão Pois é, vou ter que meter ação lendária mesmo no boss Porque se eu fizer um boss com uma ação só no RPG Contra cinco jogadores Não dá, né? Bumble Rogue, então Não sei nem se isso funciona, pra ser sincero, viu? Cliquei aqui e fiz mais nada, não larguei o mouse Cair em sedução Skaggy, de novo? Por que você caiu em sedução se você nem estava brigando com os Lanesh? Féra do Caos, Manticora Vamo lá pegar esse Northcane de vassalo, velho Aí eu quero ver a galera do Vortex ter paz Acho que a gente tem que lutar isso aqui com certeza, olha esse exército Sinistro Divinity Original sim, deu certo Baixei os mods que você estava usando Tem uns negócios bem divertidos deles Top Ah, sim não, tá dando certo de boa aqui, Paiva Só tem uns mods que eu não gostei Que eu acho que fica muito forte os bichos Mas aí... dá pra jogar Não é nada tão impossível no mundo Chaves Nagarothi Dreadknights Nagarothi Drukki Beastmaster Simbora Advança, Drukki Seu Reuel Onde anda Mauro Drukki Azteir Drukki 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 Lá Ação Sem dúvidas Pois é, eu acho que não te dá pra eu ler. Os sorciores de Gronde. Mas eu não sei como eu abro isso aqui toda hora clicando no meio do mapa. Realmente não sei. Como que eu faço isso? Eu não entendo. Isso aí faz tempo já. Nossa, mas caiu muita gente aqui embaixo. Para mim a melhor unidade de voador para brigar na muralha e ficar chutando os outros assim é o mamute de Nurgle. O mamute de Nurgle? Eu vi o mamute ali. As bosques de Nurgle. Nossa! Os sorciores têm crescido! Não há nada. O maciê da últimaendra, exatamente. Tudo tem que acabar com a morte e a descurita! Tudo tem que acabar com a morte e meu desespero. Verdade. Não tem que acabar com a morte. Ok! On to slaughter! It is done! Ok! Joggle de Flanders Boshy Brockles! Minha força é sua! Talak, certamente! Deixem-nos na morte! Glória! Vai dar muito fogo à miga, não tem como não. Dá pra soltar um sopro aqui. Não tem como na muralha as unidades voadoras funcionam tão bem. Tá brigando, se pede pra levantar, ela levanta. Não tem nem tempo. Espera 3 segundos. Acerte o mamute! Acerte o mamute! A informação já se ficou meio zoada aí, eu não sei como poder se mexer. Não sei como é que vocês fizeram isso, sem poder se mexer. Não sei como poder! Tudo está entendido! Guadalhas Blacks... Jogos na batalha! Carriais! Para frente! Destruir um dos seus amigos! Desculpa! Minha força esforça! Pronto para rezar! Pronto para rezar! Pronto para rezar! Não é um homem! Chariot! Pelo para trás! Terror e morte! Avançando! A Cidade de Morte! 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 Rakká, pegue o ataque! Cuidando! A Cidade de Morte! A Cidade de Morte! A Cidade de Morte! A Cidade de Morte! A ataca! Matem tudo! Para trás! Lácar! Apenas! Fique-nos na morte! Para os assaltadores! O que está acontecendo? Entendido! Fazer o lugar! Está feito! Entendemos! Para o murder! O guerreiro é um filme muito grande. Tá dando tudo dando um saúdo. Ah, tem um filme de arma grande. Aí o saúdo vai morrer. Não, 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 não. O que é que eles conseguem se meter nessas arapucas de capa-presas? É uma coisa de louco que eles fazem. Sim, Zordes! Move! Dominate! Feito pra poucos. A Hidre também foram presas. Eu tava tudo tão bem até os monstros fazerem essa sacanagem. Perdi uma Hidre também. Alegria. Sai todo mundo aí. Eu não sei o que vocês estão fazendo. De verdade eu não sei o que vocês estão fazendo. Além obviamente de entregar a partida. Por que vocês estão descendo sombras? Eu sou pedi para vocês calar uma muralha. Eu vou pedir para vocês calarem uma muralha. Eu quero saber se fosse a mão. Esquivado, magica. Aqui você está em um lugar! Relâmpago, chegando a ele na saída! Påorno na Missão de Cain! Galer, Gigi! Gigi! A transformação aqui não tem muito o que eles fazem não. Minha Aether tá vivassa ainda, relaxa. Teve dois monstros. E você se meteu aonde? Aí é bom demais, deu tudo certo essa batalha. Volta para o murder! Senhor de Deus! A gente joga 20 batalhas, ganha as 20, comete um erro aí. Automaticamente sou esculachado, é foda. Nunca tava feliz nas pessoas. Sim! Sim! Atira nesse cara aqui. Chaves! Nosso inimigo, por favor! Cain é um monstro foda! Cain é um monstro foda! Aí quebra a gente mesmo. Pode ficar com a ídolo renegada pra você, Rackart. Se bem que... é, deixa a coisa já foi, deixa. E aí, Marechal, boa noite! Vamos pegar essa galerinha aqui. Isso vai ficar um turno de boassa aí. E agora que a gente destruiu o Skag de vez, a Mora vai gostar da gente. Tchau! Vem! Feche suas provocações! Drogon Master... Dominante! Na hora eu já mudou o rostinho de laranja para verde, cara. Sim! O que você traz à frente? Existe, não tem como ela ficar puta comigo. Diga-me a sua mensagem. Alarm! Todos os meus servidores podem pensar que você esteja morto. Não dá ainda. Tem que juntar mais dinheiro. Eu não vou fazer acordo ainda não porque eu vou usar um acordo com barganha para avassalagem. Não há ninguém. Dyson, o que você tem que dizer não vai acabar com ele. Dorme-me a sua! Eles batem apenas para Raqqa. Se bem que não, coloca esse caso não. Coloca esse daqui e esse daqui. Tarket. Está dando atrição aqui ainda, velho? Para os seus Dens, mestre de Nagaroth. Como eu estava no seu exército? Gostou ou não, esse cara está level 8. Não sei se vocês... A pessoa está ferida ainda, né? É, esse daqui, level 24. Então, esse cara aqui vem para cá. Cruel, Dreadlord. O Correst está em frente! Pega eles aparte! Preparando o próximo movimento. Eu matei por Cain. Como é que você está indo? Colocando um curso. Nós temos um D. O Correst do Grosso! Estão tomando atrição ainda. Tem que tentar dar um jeito de passar aqui e... Descer na água, velho. O único lugar que dá para fazer isso... É, senão quase tem um lado, na verdade. Então, corre para cá para esse cara não te atacar. Tem que meter a fuga aqui, velho. Mestre do Nagaroth. Você vem para cá... Nossa, minha renda caiu muito de repente, hein? O que aconteceu? Estava 12 mil. O Correst do Grosso! Mestre do Nagaroth. O Correst do Grosso! Muito bem! O Correst do Grosso! O Correst do Grosso! Colocando! Tá suficiente Pega aqui Ah não é pra pegar o bichinho mais forte aqui né? É esse aqui? Agora eu tô na dúvida qual que é o mais forte Ué É o Magaroth, os fracos morreram Ah é o Skryor mesmo Então vamos pegar esse daí pra gente ver qual é que é Beleza Amor, os fracos morreram Tá aqui A gente alcança pra atacar O exército dos Elfos e do Egil que tá aqui O do Egil, comparado com o dos Elfos Não tá tão forte, porque o dos Elfos é só Elite Pra dar invasão Tirando a Guarda Clareza Então eles seriam um problema maior Então acho que a gente vai nos Elfos ali mesmo agora Então acho que a gente vai nos Elfos ali mesmo agora E se der a gente vai adotar com o outro E se der a gente vai adotar com o outro Sete as vozes Tirante de Nagaroth Com haste O Oceano se espera O Sorcero Supremo de Grande Essa é ae Ae O Ouerdo vai morrer Os Elfos falam para mim Nossa, mais um exército cara Na moral gente Chega ua Traje uma Campina Minha hora não é Abre o sangue do sangue! Até a vida malha tem valor! Tenho o controle! Dreg-lord-Vedrooky Carnavores, todos! Provação completa! Provação completa! Provação completa! Ataque! O Slaughter nos chama! Preciso esclavos. Dreg-lord-Vedrooky Bleh, você fala muito ao poderoso campeão do Deus Sangrento. E dança mais quatro, catar corpo a corpo. Mais quatro quando estiver no seu território ou aliado para o exército. Beleza O que eu já matei de exército aqui nesse lugar, velho, não é brincadeira. Talvez se pegar essa região aqui do... De Alba, não tenha sido a melhor movimentação que a gente fez aqui nessa campanha. Porque, cara, a gente segurou muita bucha aqui, velho. Dreg-lord-Vedrooky Dreg-lord-Vedrooky O que a gente vai colocar para você, velho? Dreg-lord-Vedrooky 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 Perfeito. Um planilhado. O que é isso? Kalec. Controle. Em frente! Na minha espécie Eu tenho um propósito escuro Eu marcho em frente A natureza Mais dois montantes aí, já que não tem muito o que recrutar aqui Só preciso cuidar desse exército, mas se a gente matar esse exército a gente está bem, por hora O que mais verso eu estava recrutando? Ah, o da Shakira Ainda está Também ainda está indo de boa Vocês viram que está bem lixoso que eu só pulei ele porque eu achei que eles iam atacar aqui rápido Ainda, a verdade poder Você não pode nos manter 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 Não vai caber esse nome inteiro É um nome muito grande De Marechal Mas vamos Pensar em alguma coisa Elfa da Floresta a gente pode resumir com Azray Azray é o nome que eles se dão É para Elfa da Floresta Azur, Elfa Nobre Druk, Elfos Negros E Azray, Elfos da Floresta Então pode ser Inferno Dos Azray Aí cabe Que aqui não passou nenhuma Deixa eu dar uma concluída aqui Beleza Acho que é isso, ver o que dava para fazer É, é isso É, é isso É, é só o Deus do Sigma Hum Eu leio Conte Noctilus Rey Noctilus O negócio do despoilamento Não há uma flotilla É você o Deus? O que é isso? O que é isso? A ver... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum... Muitos coletes do Anestis tem o que fazer... Cara, a Corte Comercial é interessante, mas o que eu quero fazer com o Noctilius é usar a Corte Comercial com Barganha pra aceitar Vassalage. Quem é força 2 e 3? Provavelmente o Kairos ou o Nakari. Quais as habilidades do Genji além do Defletir e o Dash? A primeira é que ele joga 3 shuriken pra frente, a segunda é o Defletir, a terceira é o Dash e aí vem a Ult. E ele tem uma habilidade especial de pulo. Espera aí rapidinho... E aí 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 que a aliança veio, velho. Finalmente! Agora sim, velho. Os dois moradores elfos aí lutaram com a gente agora. Agora eu sinto vantagem, velho. Pronto, só mandando um zap aqui importante. O que você acha de ter mais 50% de munição? É, eu acabei de ganhar 40% a mais ali numa arca negra. E aí tio, boa noite. Essa é louca, é muito exército para cuidar. Ai, na moral, velho. Pior que não para de brotar exércitos dos Elos da Floresta, porque eles estão com aquele maçã surcal ali recrutando de boassa, aparentemente. Porque toda vez que mandam o mod do Ikti é este gamete quebrado. É meio difícil não ser, velho, do jeito que ele é. Eu ia tentar convidar essa horda para atacar o... o Clampetilence para mim na ruína ali. Mas agora eles perderam exércitos. Vão ver se o Uffur vai continuar tentando atacar aqui em cima, se ele vai voltar agora que a gente perdeu o stack dele. Vai voltar, óbvio. Pô, mas vai voltar justamente para aí cara, aí você se matou. O outro lado aqui é um probleminha. Probleminha é que não dava para resolver agora. Blades, combate! Herói ogro? Aquele ali é um de Norsk, não é um ogro não, ele é um Troll. O modo dos balão é sinistro, que balão! O modo dos balão é sinistro, que balão é sinistro, que balão é sinistro. O modo dos balão é sinistro, que balão é sinistro, que balão é sinistro. Muita coisa, meu deus! A Karkar está recrutando ainda, pode tirar esse cara daqui. A Karkar está recrutando ainda, pode tirar esse cara daqui. Para ela voltar para a ação da linha de frente, porque aqui por hora não precisa mais dela. Então a gente vai lá tentar pescar uns exércitos no Wards. Aqui sinceramente eu vou ter que tirar o Tyrion do meu vassal. Tô nem aí, Tyrion. Essa é a sua última cidade, certo? Você vai ser meu vassal. Não tem outro jeito. Você está forte pra caramba e eu preciso de alguém forte pra caramba para me ajudar aqui. E não me arrependo. Vamos embora. Uma janta aqui. Vamos ver, vamos ver. Essa morela tem muito pra onde fugir. A gente vai atacar daqui mesmo. O Jogador de Morte! Agirante! A Vida de Morte! A Vida de Morte! A Vida de Morte! A Vida de Morte! Eu vou atacar! É, não vai dar para evitar, pelo visto, né? Pelo alcance daquela torre ali vai ser meio difícil, mas vambora. Vamos já ver Lorne na muralha. Essa é uma batalha muito agradável. O que é? Sem dúvidas! Desenvolvimento! Desenvolvimento! É muito louca a Manticora! Você precisa só encostar nela e ela... Eu tô louca! Eu tô louca! Vou pra cima! Mesmo que ela se mate! Onde eu sou? Desenvolvimento! Desenvolvimento! Naga Rothy! Cain Muri! Desenvolvimento! Advanta! Desenvolvimento! O sangue para Cain! Desenvolvimento! Apenas a Justiça! Sério que você tá parada? Sério mesmo? Sério mesmo? Você dá isso comigo aí? É sério mesmo? Eu vou morrer! Está aparecendo um Zezinho, parece que você não tem ordem para você sair daí. Não, é brincadeira um negócio desse. É brincadeira! É uma pegadinha, olha lá! Ah, Stormy Mir. Não, Stormy Mir. Não quero fazer nada. Caralho, que ódio que me dá! Caralho, que ódio que me dá! Me dá forças, Sojin! Onde é que é o próximo? Vamos! Carnaja espera! Dark Shams! Caralho! Caralho! Você pode se mexer, velho? Não pode. Não, ela quer ficar parada, deixa ela parar, velho. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Parabéns! Sim, sim! Volcaine! Volcaine! Executivo! Não sobreviventes! Guardados negros! Osolicaine! Os mercados estão semelhancedores! Voltam em você para o crime! Regulando no crime! Morta! Exigna! Esse cara ali! Ação! O que que é aqui? Nossas setas? Eu sou o hatred! Para o rei! Destrução grande! Estran! Nagarothi! Há, corta! Não há os atos! Não há sobreviver! Mára! Acabou! Estran! Criado! Música! Acabou-se... não, ainda não. A gente vai correr ao mesmo tempo, porque a gente chega a base. Vem para a ameaça... ... os Shards Dark... ... avançar, Ruki... ... o Maldonado... ... os ameaça... ... por Cain... ... os deuses Black... ... o Maldonado... ... essa brincadeira vai estar de boa. Então vamos subjugar o Maldonado... ... o Tyrion... ... vai ser uma adição muito valiosa para o nosso exército... ... ter o Tyrion lutando para a gente. Pode passar a região para ele... ... aqui debaixo... ... aqui não vou conseguir recrutar a minha Maldonado porque eu perdi. ... tem que voltar... ... eu vou voltar para cá agora... ... Lord Dark... ... o Maldonado... Pode vir até aqui, saqueando, você vem até aqui também. Você me espera! Deixe-me para minhas manipulações. Plotando um curso. Nós temos um acordo. Supremo Sorcero de Grant. A verdadeira força. Sorcero do Convento Dark. Supremo Sorcero de Grant. O que você procura? Seguindo ordens. Sorcero de Grant. Não é nenhum de vocês vai alcançar ainda. Mas eu preciso que o Nonos, que ele está com um exército mais forte, ele suba aqui, para a gente atacar o Othrog. Dreador do Convento. Dreador do Convento. Desculpe-te! Tanto apagado. Oh, Sorcero poderoso. Isso não é verdade. O Valley of the Black Court. Olhe à stampede! O espelho e o veneno à escravação... Itália agora! É o que você está? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não restaixado! O Morgor já cagou a região inteira Mestre do Nagaroth Mordem eles no seu dorme Mestre do Nagaroth Vem aqui! Vem aqui! Minha vida! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Mas se você tiver uma chance militar com a Moraphia... ... para ela vir nas guerras que eu puxar... ... para ela vir nas guerras que eu puxar... ... com vocês eu faço. A gente já está bem amostrando a campanha para isso. ... e destruição. Vem com os campos de grandeza... ... ou você estava morto para sua vida. Vassalagem é difícil de aceitar. ... e a destruição... ... e a destruição... ... e a vontade de Brungne. ... 1, 2, 3... ... e os campos de grandeza falam mais ou menos que palavras. Entendido? Você está morto... ... e... ... trazia a deslocação! Agora a porta ai, esse daqui também Vou colocar esse daqui e acho que é isso Se ele liberasse o Estegodonte de Máquina dos Deuses eu ficaria bem feliz Descobri a origem da fumaça do Purcell Ele pegou o iniciado em magia e pegou magia de bruxo Aí tem que fazer um pacto com algum patrono Justo Lá vem ele, maldito Maldito Nakari, arrasando a minha dor de cabeça no vórtice Aquele cara realmente não quer sair dali Nossa Ah tá, acho que ele estava totalmente longe do Tyrion Aí é foda né, a primeira ação do Tyrion morreu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu só queria que eles conseguissem matar logo os arautos de Ariel ali Se eles eliminassem da mata-bruxa, cara Ia ajudar muito a nossa vida Porque aí é tanto o Malekith quanto a Morave pra cima da outra galera que tá na direita Eu tô brigando sozinho Eu tô brigando sozinho Já fez share list, eu não gosto desse bagulho aí não Esse bagulho é mais de gosto pessoal que tudo E como eu não sou o cara que fica analisando a unidade por tipo Não, essa unidade aqui era superior porque ela tem 2 a mais de dar corpo a corpo Logo por causa disso conheço D按 mercury Um time de adulto O que eu gostei Então Seolu É ız Se matou o Kampestlings eu dou valor Se não matou, eu fico triste Não matou, eles estão aqui ainda Vamos orar, ninguém mata esses ratos Pega a cidade, ai caraca mano Ixi, tem que ouvir um áudio aqui gente, pera ai, deixa eu botar aqui rapidão Pronto 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 Chegou quem estava faltando, Torgovan Eu acho que essa invasão dos Elves não vai ter fim cara, porque Eu não consigo ver no momento próximo ou em menos de 50 turnos que eu vou conseguir mandar a galera para ir para esse lugar da Bretônia brigar com os Elves da Floresta Eu não estou nem exagerando Até o lidar com esse vórtice inteiro Norska e o Tzint lá embaixo, eu não vou conseguir ajudar ali Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer O pessoal desanima na segunda live já É uma coisa assim É um fenômeno que devia ser estudado de live de Warhammer Você faz a primeira live da campanha que você vai começar Nossa, estourou Vios infinitas Aí você chega na segunda live Ai não, não quero mais Cansei Ok Ok Biguarda do Valsal e Cerca, a gente já viu Caçada do Savage começou Vamos botar uma Antícora Mais uma Antícora Tarracarte, mais um tempinho aí parado para recuperar o que falta Aqui não vai ter Carroja de Flagela, mas pode pegar de gênero Leandran Você tá com 19 Mas por dar uma antícora Um novo prospect Darno Número Destrução Você pode me tocar Ah, esse Zerg é de discípulos Por isso eu tô tomando atenção sem parar Um atentador O Zerg é machucado O Zerg é machucado do jeito que tá Ainda não dá pra matar Ele vai se matar aqui provavelmente então Vem pra cá Ele vai se matar A e a de O Zerg é machucado Ele vai se matar Vem pra cá O Zerg é machucado A CARRED O Zerg é machucado O Zerg é machucado A que ele é machucado Ele vai se matar Os gobletes Os gobletes Os gobletes Vamos ficar aqui com esse cara. Cuidado e espere! Os olhos de todos os inimigos! Os inimigos morreram. Há causadas. Sorceres! Seres! Vou avançar pra lá agora. Jubileu! Tem que tomar cuidado com essa renda que a renda tá... Explodindo, cara. Esse aqui acho melhor deixar quieto por hoje. Tô com muita gente recrutando velho. Nonos. Trogue devastou a região ali né. Vou fazer uma emboscada aqui na cara dele. Mais um exército do Trogue chegando aí. Não paralelo! O que eu falei, é um problema de você enxergar na água aqui né velho. Porque, meu... Aquele negócio que eu falei, é um problema de você enxergar na água aqui né velho. Porque, meu... Foi o exército do Ulf que tava por aqui. Eu já perdi a visão dele. Tipo, ele tava do meu lado. Acaparo demais esse. Pai, não posso tirar as arcas daqui porque os elfos estão indo aqui de baixo. Ficasse as arcas daqui. Um plano vilíssimo. E cruel e morto. Eu mando as beijas. Com controle. Nós voamos. Dreadlord. Precisa o redor. Volta! Volta! Sorcero supremo de grande. A lindor. A lindor. Arresta para a lindor. Estabele. Nós aceitamos. Muita eles! Pelo chamado Hecate. Dreadlord de Nagaroth. Argan. Tirante de Nagaroth. Arca negra. Passa reto para vir para cá. Diga ele, diabos. Tirante. Agora é isso. Acho que mexe todo mundo. O que dava para ser feito foi feito. Muito exército para muito problema. Nossa, 64 mil só de exército gastando. Eu sou o King Witch. Os reis da tumba estarem ajudando as irmãs do Crepúsculo. Também não contribuiu muito para a nossa briga. Porque ela já apareceu com um monte de exército. E vê os reis da tumba indo para ajudar com mais os 6 ou 7 deles. Aí quebra todo mundo. O exército dele vai morrer. Você não entende que eu sou seu superior, reche. Você quer paz? Não vai ter não. Não existe paz enquanto você estiver vivo, Kairos. Caiu na bait. O Cesaris foi visto pelo inimigo. Mas cadê o reforço? Ele me quebrou 100%. Me quebrou 100%. O reforço, infelizmente, ele não quer participar da batalha. Vamos ter que lutar sozinhos aqui. O cara ainda pode recuar reto? Não, ele recuou na diagonal. Hoje é dia nesse jogo. Ok, vamos lá. Tem que achar os Comedia primeiro. Tem que achar os Comedia primeiro. Tem que achar os Comedia primeiro. Comedia primeiro. Sim! Vai ser bem difícil se você acertar aquele alvo na verdade. Pega o incinerador glorificado então. Só um tempo de recarregar acho que ele já recupera a barreira. Enfim! Tornagem se espera! Enfim! Enfim! Vamos sair! Vamos sair! Vamos para ele! Mestre de guerreiros! Fiori! Mestre de guerreiros! 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 Eu acho que já vou voar na artilharia ali, mas... Tudo o que eu posso fazer enquanto isso. Tem que ir para cima. Se ficar parado é pior. Por que vocês estão parados aí? Eu só pedi para vocês correrem lá para outro lado já. Caraca, vocês são incríveis! Na minha ordem! As melhores batalhas do mundo. Vocês esperem para eles. Na verdade ele vai dar fogo amigo. A batalha está preparada! Vamos sair! Chariotos! Descobre! Mestre de guerreiros! Mestre de guerreiros! Mestre de guerreiros! nice! Mestre de guerreiros! Mestre de guerreiros! Mestre de guerreiro! Madureiros! Dorm structured! Chariotos! Setoridade! O darko! Qu impressive! E aí o exército finaliza, porque eu acho que você vai dar aqui os clubes velhos. E aí o exército finaliza, porque eu acho que você vai dar aqui os clubes velhos. E aí o exército finaliza, porque você vai dar aqui os clubes velhos. E aí o exército finaliza, porque você vai dar aqui os clubes velhos. Fora! Sem dúvida! Sem dúvida! Muita eles! Ataca! Muita eles, eu quero que eles sejam! E aí? 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 Então, cara de novo, ele é gerado. O que é que esses caras queriam correr ainda? O que é que eles estão fazendo? Como você disse... Cair de Nagaroth! Cair de Nagaroth! Os guardas, por Cair! Cair de Nagaroth! 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 Diga-lhe! Visions de destruição! Os guardas! O Cair de Nagaroth! Ele está vindo! Invento emุ! Cair de Nagaroth! Estão prescindidos de Nagaroth! Estão preparados! Para o prato... Faça eles arremessar! Os chariões, morrem, os fracos! O truque, não destruído! Não, não, não! Ali é salteador, tá de boa Ok, vamos pegar aqui a posição É sobrou só o salteador, viu Tem que colocar outra facção aqui junto com o Axiott pra segurar o Kairos Algum demônio mais forte, sei lá Não tá dando, como é que o cara ganha de 4 facções de Khaos, velho, sozinho E do Axiott E ele faz isso rápido ainda, porque toda vez que você chega aqui no sul ele pegou tudo já Pois é O que é que o cara ganha de 4 facções de Khaos O que é que o cara ganha de 4 facções de Khaos Tenha certeza de que você não esclarece meu tempo, um não vivo Participar da guerra contra o caçador de Khaos Não, obrigado Tô bem, é assim O que é que é meu dedo? O 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 que é meu dedo? Amém. 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 Comprei coxinha no Hagazo hoje, já que tava bem barato pra comprar. Amém. 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 100%, esse também. E aí, Hellen, boa noite. Mano, esse cara tá loucaço, velho. O que tá dirigindo o comportamento da máquina na minha campanha é basicamente isso. Não importa como, não importa de que jeito e quem que vai, a gente vai mandar todos os exércitos em marcha pra cima do jogador. Mesmo que a gente não vá ganhar. É isso que tá acontecendo aqui, velho. E aí E aí E aí e aí E aí e aí Por que ver Será que ele vai? Por isso que eu pergunto o cara some, é foda. Então, passar esse turno aqui, eu vou salvar e a gente joga. Agora, tá? Só vou botar os nomes que o Marechal pediu ali, aí eu já coloco. Só não prometo que eu vou fazer exercício exatamente como você pediu, viu Marechal? Porque aí é uma coisa mais de boa. Porque depende muito do lugar que eu tô, é complicado. Mas o nome eu coloco. Cara, eu não odeio ninguém em específico, eu odeio todo mundo igual, fica tranquilo. É uma das coisas que me dá força pra continuar. Não, eu não tenho um pequeno ódio, eu sou tipo Willidan, só não fiquei 10 mil anos preso, mas o ódio que eu e o Willidan sentimos é parecido. O mestre das feras, o mestre das feras foi pego desenterrando os restos mortais de Brackler. Ah, meu cavalo que morreu de novo. É foda, você quer ficar matando meu bicho, velho? Pera lá. Perdão. Melhor pra fora que pra dentro. Ah, pronto, tem peste agora. Tá, cadê? Deixa eu nomear os carinhas aqui. O que você solicitou? Foi senhora do pavor, deixa eu ver. Senhor Dreadlord. Ah, eu tenho que eu tava montando exército. Acho que é esse cara aqui. Não, acho que nem eu consegui montar exército. Como é que eu vou colocar nesse? Darth Vader. Então tá certo, né? Duas guardas negras, dois executores de Arcanef. Eu não vou nem tirar o senhor porque eu esqueci o seu nome. Princesa Leia da Chama Eterna, Feiticeira de Fogo. Eu tenho uma Feiticeira de Fogo, eu só não lembro aonde. É você? É. Ela disse que é herói, né? Era alguma coisa esse o nome dela. Herói. Perdão. Herói, herói, herói de fogo. Você não é de fogo. Black-hearted Dreadlord. Minhas habilidades são as suas. Eu posso sentir essa força.